Mais uma vez, a CPI da palhaçada convida uma médica que está com suspeita de não possuir CRM. Uma médica que não possui CRM não é uma médica, mas mesmo assim ficaram muito satisfeitos com o que ela disse. Mas vamos destacar aqui só algumas falas dela, principalmente o que saiu aqui nessas manchetes que nós vamos ler agora pra vocês. Vamos lá. Detalhe do depoimento da médica na CPI da Covid expõe governadores. Olha só que interessante. O STF suspendeu a obrigatoriedade de governadores deporem sobre a pandemia, mas seria essencial que eles também esclarecessem omissões durante o combate. Essa fala eu achei interessante porque ela deu aquela cutucada já nos governadores. Governadores e prefeitos, vamos lembrar aqui, que eles têm também culpa no cartório com relação à corrupção, desvio de verba, compra de respiradores em loja. Então são várias coisas aí que são, assim, bastante duvidosas, né? Mas vamos seguir aqui. A CPI da Covid ouviu na quinta-feira, dia 24, a médica e ativista Jurema Werneck e o ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, o FPEL, Pedro Halal. Porém, do que foi falado, vale destacar o seguinte trecho. Vamos lá. O vírus começou lá na China, em uma província específica. A doença viajou e a vigilância nos portos e aeroportos teria feito a diferença, porque o vírus viajou no corpo dos viajantes. O primeiro vírus que chegou no Brasil era de um viajante que veio da Itália. Então aqui você pode ver que ela está tentando justificar como que chegou o vírus no Brasil. Que foi através de viajantes e que eles vieram de avião. Isso aí é meio óbvio, né? Porque se começou na China, só pode ter chegado aqui através de viajantes. E que ela chama atenção que a vigilância nos portos e aeroportos poderia ter feito a diferença. Era tudo novo. Por isso que se chama novo coronavírus. Então não se tinha um plano de prevenção já elaborado para esse tipo de coisa. Mas vamos seguir. Talvez essa tenha sido a melhor lembrança. Afinal de contas, que medidas de controle foram adotadas no início da pandemia? Até aí nenhuma, né? Então aqui vamos continuando. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas se governadores e prefeitos tivessem suspendido o carnaval E seguido as orientações do decreto de emergência de saúde pública emitido pelo governo federal na época Uma vez que a iniciativa visava prevenir a chegada do vírus chinês Então aqui, essa pergunta é interessante Porque Bolsonaro decretou emergência no dia 4 de fevereiro de 2020 4 de fevereiro de 2020 No dia 30 de fevereiro de 2020 O Dr. Drauzio Varela publicou um vídeo dizendo que não era para se preocupar com o vírus Porque aquilo ali era fraco, que o vírus ia se acabar sozinho E que aquilo ali ia ser apenas uma gripezinha Quem disse que o vírus era uma gripezinha foi o Dr. Drauzio Varela Vamos ver o vídeo dele aqui? O vírus vai chegar aqui e muitos brasileiros serão infectados E aí você vai me perguntar, e aí você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos Pensa um pouquinho Você abre o jornal, o coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros E de todos os jornais do mundo Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe Nem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola Que as pessoas, minha avó contava que no Brás, onde a gente morava As pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada E aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa Isso nunca vai acontecer Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial De cada 100 pessoas que pegam o vírus 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada Entre 80 e 90 pessoas das 100 que pegarem o vírus Vão ter um resfriadinho de nada Essa declaração foi feita pelo Dr. Drauzio Varela No dia 30 de fevereiro de 2020 O decreto presidencial de emergência na saúde Foi no dia 4 de fevereiro E posteriormente a isso, o governador João Dória Também minimizou o caso do coronavírus Aqui no Brasil, o governador do estado João Dória Governador do estado de São Paulo Reforçou a mensagem de que não há motivo para pânico Após a notícia de que o estado de São Paulo Tem seis casos confirmados de coronavírus Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma Não há razão para interrupção de aulas, de trabalho De atividades esportivas, espetáculos Nenhuma, neste momento, nenhuma razão para isso A mais recomendável ação é a prevenção Em relação a lavar as mãos, a quando tossir, quando espirrar Cada país, cada região tem circunstâncias distintas O que acontece na China, na Coreia do Sul e na Itália Não é necessariamente o que vai se reproduzir aqui no Brasil Então vocês podem ver aí que João Dória puxou o carro com relação Nós estamos hoje aí, já no segundo ano da pandemia E o negócio está feio No entanto, essa médica que não é médica Ela está sendo criticada na internet Na verdade, alguém descobriu que ela não tinha o CRM E trouxe a público Internautas criticam que médica que compareceu à CPI Não tinha licença para exercer a profissão Simples assim Muito se discutiu no Twitter Se Jurema tinha ou não CRM Que é o registro que todo médico deve possuir após obter o diploma Afim de exercer sua profissão Que absurdo a CPI convocar uma médica com CRM cancelado Basta conferir no próprio site da entidade Está escrito que ela não tem licença Dizia um Lá vem os negacionistas dizerem que ela não é médica Mas ela foi na CPI como ativista e não como médica Está vendo como é que aí já descampa para aquele lado da autodefesa? Não, ela foi lá para a CPI e não foi como médica Foi como ativista De qualquer forma, num cenário onde se tem mais de 500 mil mortos O que não pode passar despercebido é que Mais grave que o fato dela não ter permissão para atuar como médica É ver que esses senadores estão deixando de lado Questões muito importantes Quando se trata de entender, questionar e discutir Como a pandemia foi conduzida no país Principalmente por governadores e prefeitos Esse sim que levaram os seus estados e municípios A lockdowns, a fechar comércios com solda nas portas A destruir barraquinhas de ambulante Confiscar mercadoria de pessoas que estavam na rua Isso tudo aí a gente cansou de ver vídeos aí na internet Então, quem praticou essas ações foram governadores e prefeitos Não no governo federal O governo federal, quando tentou agir Ele foi impedido pelo STF Não adianta dizer que não, o STF não fez nada disso Fez sim O STF deu a possibilidade dos governadores Rejeitarem as ordens do presidente E foi o que aconteceu Quando Bolsonaro decretou que salões de beleza e barbearia Eram serviços essenciais Os governadores retrucaram Disseram, não, não é serviço essencial E não vai abrir E não abriu Então está aí a prova de que Bolsonaro foi impedido De operar na pandemia em estados e municípios Mas vamos seguindo Próxima etapa aqui Um absurdo sem tamanho No ano passado, um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada A IPEA Revelou que o carnaval foi a porta de entrada para o coronavírus O coordenador da pesquisa disse na época Ao jornal Gazeta do Povo Que sem o devido controle nos aeroportos Nos portos e nas fronteiras O coronavírus teve ambiente propício para a propagação E quem foi que fez isso? Mais uma vez Governadores liderados por João Dória Aquele que queria que o carnaval acontecesse Por conta de arrecadação de estado Simples assim Certo? Vamos para o próximo E aqui você vê A própria Folha de São Paulo do Grupo UOL Aqui você vê a data bem destacada aqui 4 de fevereiro de 2020 às 13h15 E atualizado 4 de fevereiro de 2020 às 19h44 O que diz a reportagem? Governo Federal decreta estado de emergência para conter coronavírus no Brasil Bolsonaro também enviou ao Legislativo PL que cria quarentena e torna exames vacinação e tratamento obrigatórios Eu vou ler de novo para quem não tenha dúvida Folha de São Paulo UOL Governo Federal decreta estado de emergência para conter coronavírus no Brasil Quando? Opa! 4 de fevereiro de 2020 E o que ele decretou? Bolsonaro também enviou ao Legislativo PL que cria quarentena e torna exames vacinação e tratamentos obrigatórios Simples assim Então tá lá, Brasil e São Paulo O governador Jair Bolsonaro declarou nesta terça-feira, dia 4 Estado de emergência em saúde pública para prevenir a chegada do novo coronavírus chinês Certo? A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União E define que o Centro de Operações de Emergência será a estrutura federal responsável Por articular políticas de prevenção à nova doença Então Bolsonaro tá agindo de forma correta desde o dia 4 de fevereiro Ele decretou aqui, tornando os exames, vacinação e tratamento obrigatórios Nenhum dos três aqui tá sendo tratado separadamente Eles tão juntos Exames, vacinação e tratamento obrigatórios Certo? Isso no dia 4 de fevereiro Então, essa cantilena toda, essa falácia da esquerda aí Cai por terra com documentos deles mesmos Eu não entendo por que essa resistência ao tratamento Tem muita gente que não sabe, mas vacina é prevenção Tratamento é tratamento A vacina, você toma a vacina pra não ficar doente Se você estiver doente, você tem que tratar a sua doença Então, você vai tratar como? Indo ao seu médico e escutando dele qual será o melhor tratamento O tipo de enfermidade que você tiver, seja ela qual for E ele vai passar o remédio adequado que ele acredita que funcione Pra que aquela sua doença seja curada ou atenuada É assim que funciona, beleza? Então é isso, meu povo Sem mais para o momento, fico por aqui E até o próximo vídeo Ah, deixa o seu joinha aí, isso ajuda bastante o canal E se você não é inscrito ainda, se inscreva e deixe seu comentário O que você achou disso tudo, beleza? Obrigado e até o próximo, valeu! E até o próximo vídeo